Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar uma picanha de uma forma que você nunca fez na vida, que é a picanha injetada. Vamos lá? Hoje nós vamos preparar uma picanha, mas é uma picanha de uma forma que você nunca fez na vida, você nunca comeu na vida, e eu tenho certeza que você nunca viu ninguém preparar uma picanha dessa forma. É muito fácil, simples, e você só vai precisar de poucos ingredientes. A gente vai precisar de azeite extra virgem ou azeite normal, tá? Pode ser até óleo de soja, mas aí não tem nenhum sabor e é óleo de soja, né? Vou precisar de chimichurri Barbecue em Casa, sal de parrilha Barbecue em Casa, meio copo de cerveja, uma belíssima de uma picanha, é claro, né? Picanha é o principal, e o mais importante, a gente vai precisar de um injetor de temperos. Isso mesmo, a gente vai fazer uma picanha injetada. André, como assim injetada? A gente vai preparar uma marinada inteira, bem saborosa, bem aromática, vamos colocar na seringa e vamos, ó, injetar aqui e fazer um tempero interno na carne. Em vez de colocar o sal por fora, como de costume é feito, a gente vai colocar por dentro, tá? Então vamos começar aqui a preparar o marinado dessa belezinha, que é muito fácil e rapidinho. Primeira coisa, eu vou colocar meio copo de cerveja aqui no liquidificador. Meio copo pra lá, meio copo pra mim, né? Vocês sabem, se o churrasqueiro não bebe, ninguém come carne, então fica a dica. Vou colocar aqui também, ué, aqui tem mais ou menos um quarto de xícara de azeite extra virgem. Pode ser o normal também, pode ser óleo, como eu falei pra vocês. Colocamos aqui. Vou colocar aqui uma a duas colheres de sopa de chimichurri desidratado barbecue em casa. Bastante chimichurri. Chimichurri dá um cheiro, gente, sensacional, um sabor incrível. E vou colocar aqui também meia colher de sopa de sal de parrilha. Vamos colocar aqui. Tá bom. E agora eu preciso bater isso aqui no liquidificador bastante, pra que o sal se disfarça inteiro, dissou a na cerveja. E o chimichurri também tem que ficar fininho, tudo misturado, encorpado, pra soltar todo o sabor nessa marinada. Então vamos bater aqui bastante, até ficar bem fino. Pronto. Já batemos aqui o marinado. Vou precisar de uma tigela pra colocar o marinado. Vamos tirar aqui do liquidificador. Destravar esse liquidificador, né? Vamos colocar aqui no marinado. Você pode ver que o cheirinho... Você pode ver não, né? Você deveria fazer em casa pra sentir esse cheiro. Porque o cheiro desse marinado já é incrível. O sabor dele, ó, você pega aqui... Gente, é bom demais, é sério. Eu juro pra você que isso aqui é perfeito. Sua picanha vai ser sensacional. Vou pegar aqui o injetor, e vamos começar a encher o injetor, pra injetar na picanha. Então, ó, vamos colocar aqui, e vamos começar. Pegamos aqui, já enchi o injetor, vamos começar a colocar na picanha. A cada dois dedos, a gente injeta, tá? Vou colocar aqui. Tá? Cuidado. Devagarzinho. Já ingetei minha picanha, ela já está inteirinha temperada, do jeito perfeito. O cheiro tá maravilhoso, o sabor desse marinado tá demais, tá fantástico, de verdade. E eu vou assar ela da seguinte forma. Eu vou começar selando ela no fogo quente, né, a 15 centímetros do braseiro, fogo direto, por mais ou menos uns 5 minutinhos de cada lado, começando pela gordura. Depois que deu essa selada, eu vou tirar a picanha, vou cortar em bifes de dois dedos, e vou grelhar as duas partes, os dois lados da picanha, por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos de cada lado também, e vai ficar sensacional. Vamos começar a assar essa belezinha, vamos selar ela. Vamos começar pela gordura, tá, gente? Já passou aqui 5 minutinhos de cada lado, vamos tirar essa belezinha, e vamos cortar essa picanha, para fazer os bifes, né? Ó, já selou os dois lados, deixa eu fechar a churrasqueira, para manter a temperatura, e eu vou cortar aqui bifes de 2 a 3 dedos, mais ou menos. Vamos cortar 3 dedos, um de 3 dedos, e outro de 2 dedos. Vamos pegar aqui, ó, acertar o ponto da faca, para ela ficar bem afiada, e vamos separar aqui, ó, um bife, outro bife. Ó, gente, que coisa bonita essa carne. Vamos colocar essa belezinha, para grelhar na churrasqueira de novo, no fogo direto, por mais ou menos 3 minutinhos de cada lado, acho que já vai ser o suficiente, porque essa churrasqueira aqui, é forte pra caramba. Então vamos pegar aqui, e vamos colocar essa belezinha, ó. e vamos lá. Gente, a picanha ficou pronta, o cheiro tá maravilhoso, a cor tá perfeita. Antes de eu provar essa belezinha, quero pedir para você clicar aqui embaixo em gostei, curte o nosso vídeo, é muito importante, se inscreve em nosso canal. Se você está vendo nosso vídeo, e não se inscreveu, não tem conta no YouTube, se cadastra aqui no YouTube, e clica em gostei, e se inscreve em nosso canal, que é muito importante. Se você se inscreveu, você vai receber toda semana, no seu e-mail, o aviso de vídeos novos, e assim você vai poder acompanhar a gente. E outra coisa, comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita, comente qualquer coisa se você quiser comentar, mas mais uma vez, só não falha dos meus cílios, tá? Essa piada já acabou, chega meus cílios longos, tá? Então, finalmente, chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo, e até a próxima. Gente, olha aqui a cor dessa picanha. Olha isso. Olha o chimichurri aqui no meio, o temperinho. Eu vou ter que provar essa maravilha, gente, ó. Me dá licença, vai. O sabor fica perfeito. Com a farofa, então, ó. 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 Ó.